Eliezer Rodrigues, falando sobre essa chegada da pandemia, as organizações ligadas à saúde pública do município de Terezina têm uma notícia que, no caso, vai referenciar um determinado hospital para esse atendimento da população. Que hospital é esse? Diz respeito ao atendimento a gestantes e recém-nascidos. A Fundação Municipal de Saúde comunica à população que os atendimentos a gestantes e aos recém-nascidos na maternidade do Promorá passarão por uma reorganização. As gestantes deverão procurar as outras maternidades do município, como, por exemplo, a do bairro Satélite, Buenos Aires e o Alferraz, que fica no Diceu. Com esta reorganização, a maternidade do Promorá na Zona Sul receberá apenas as gestantes com suspeitas e sintomas leves da Covid-19. Nos casos de maior gravidade que precisem de UTI, elas serão encaminhadas para a maternidade Dona Evangelina Rosa. O objetivo da medida é garantir o isolamento das gestantes com suspeitas da Covid-19 em um único serviço, evitando, assim, a disseminação da doença para outras gestantes e recém-nascidos. A Fundação Municipal de Saúde reforça o apelo à população de que aqueles que não apresentem nenhum sintoma grave da Covid-19 permaneçam em casa. Valesca Setúbal, nós temos outra informação também ligada à saúde, uma preocupação na realidade. O que o Hospital HT, o Hospital de Urgências de Teresina, está falando sobre os cuidados com o álcool? Olha, o álcool líquido, que é o álcool 70, ele foi proibido em 2013 pela Anvisa, por causa dos vários acidentes que aconteciam, principalmente a crianças. Acidentes porque as pessoas utilizavam o álcool para acender uma churrasqueira ou perto de um fogo e acabavam sendo queimados. Aconteciam muitos acidentes, mas agora o governo, ele liberou o uso do álcool líquido para facilitar a higienização de mãos. Mas os enfermeiros, a equipe técnica do HUT já alerta as pessoas para tomarem cuidado durante o uso. Oi pessoal, eu sou o enfermeiro João Gomes, coordenador da Unidade de Queimados do Hospital de Urgências de Teresina. E eu venho chamar a atenção para um ponto muito importante, que muitas vezes passa desapercebido nesse momento de estresse, de ansiedade, de medo, devido ao problema que nós estamos enfrentando com o coronavírus. Eu quero chamar a atenção sobre o uso racional do álcool em gel e do álcool. A gente não pode esquecer de que o álcool é uma substância altamente inflamável e que pode causar queimaduras graves, quando em risco a vida, tanto nossa como de nossos familiares. Portanto, ao manipular o álcool, higienizar as mãos, limpar superfícies, muito cuidado. Não se aproximem de substâncias quentes, quem fuma, muito cuidado ao manusear essa substância, porque você pode provocar um acidente e ter queimaduras graves quando em risco a sua vida. Portanto, eu chamo a atenção de todos, quem tem criança em casa, quem tem idosos em casa, cuidado ao manipular o álcool. Apesar de ser uma substância que protege as nossas mãos, higieniza, nos livra de micro-organismo, por outro lado, caso seja usado de uma forma não devida, pode trazer problemas sérios e graves para a nossa saúde, que são as queimaduras. E nós temos observado já um aumento em acidentes com o médico devido ao uso dessa substância. Portanto, venham aqui chamar a atenção de todos para essa questão importante. Cuidado com o uso do álcool, use racionalmente, tá bom? E muita fé, muita esperança, não se desespere que nós vamos sair bem dessa, tudo bem? Um abraço a todos e boa sorte. É uma preocupação necessária. Em um momento como estamos vivendo nesta pandemia, no combate, na tentativa de se barrar esta pandemia, realmente todas as nossas preocupações, e também, principalmente, daqueles trabalhadores nem em saúde pública, é para o coronavírus, é para barrar a Covid-19. Realmente imagina se preocupar, tanta preocupação e ainda se preocupar com queimaduras, que realmente trazem consequências graves. Um alerta importante, não é, Nalesca? Isso mesmo, um alerta importante, que deve ser seguido à risca. Tenha cuidado com o álcool líquido. Não vá usar perto de algum fogo, algum fogão, ou perto de churrasqueira. Ok. A próxima informação que eu trago para você vem do Sindesp, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde aqui do Estado do Piauí. Eles iniciaram um movimento para garantir o afastamento de todos os trabalhadores idosos ou com doenças crônicas da frente de combate à Covid-19. Desde o início da semana passada, que estamos insistindo na necessidade de garantir o afastamento dos servidores, que possuem mais de 60 anos, das gestantes, das lactantes e dos servidores portadores de doenças crônicas. Até agora, estamos sem resposta. E o Sindicato vai orientá-los a se afastar e comunicar essa situação ao Ministério Público. Outra providência que estamos tomando é para garantir o pagamento do adicional de periculosidade de 40% para os servidores efetivos. O governo está oferecendo 40% para os temporários e pagando menos de 10% para os efetivos. Isso é um absurdo. Afinal de contas, o perigo é o mesmo para todos. Eliezer Rodrigues, mas agora também é hora de uma notícia bastante positiva. Uma das principais preocupações quando se fala desta pandemia de Covid-19 no mundo é sobre a quantidade de leitos de hospitais para atender os casos mais graves. O governo do estado do Piauí fechou uma parceria importante. Sim, exatamente, Lívio. A Secretaria de Saúde do Estado está integrando hospitais da rede privada ao Comitê de Operações de Emergência. 20 leitos de UTI e mais 30 leitos para tratamentos clínicos do Hospital São Marcos serão destinados a pacientes acometidos pela Covid-19. Estão destinados no São Marcos 20 leitos de UTI e 30 leitos de tratamento clínico exclusivos para as ações de enfrentamento à Covid-19. A Secretaria Estadual de Saúde se compromete daqui a 15 dias começar a estar, passa a liberar como auxílio ao São Marcos equipamentos de proteção individual para os seus colaboradores, que trabalham nesta área. E, além disso, o Hospital São Marcos tem recursos garantidos aqui na Secretaria que são oriundos de emendas parlamentares de vários deputados estaduais, que nós também iremos trabalhar com relação a essa liberação. Dessa forma, nós entendemos que o Hospital São Marcos fez um grande dever de casa, separando as áreas lá para esse tipo de tratamento, estar devidamente preparado para essa ação e atendeu assim a solicitação da Secretaria e, junto com a Secretaria, vai participar desse grande esforço. O Hospital São Marcos, que tem dado uma inestimável contribuição para a sociedade piauiense no combate ao câncer, mais uma vez, mostra, sim, a sua determinação de estar com as autoridades de saúde pública ajudando a sociedade piauiense. Essa é boa, mais estrutura para receber as possíveis pessoas que vão manifestar sintomas mais graves da Covid-19. Aliás, a gente continua falando sobre a assistência ao próximo. Desta vez, vamos saber como está o acolhimento, a atenção aos moradores de rua de Teresina, não é isso? A Pastoral do Povo de Rua da Igreja Católica de Teresina revela dificuldades para manter seu trabalho de assistência social em meio à crise do coronavírus. Os voluntários pedem ajuda para manter um plano estratégico e não suspender os atendimentos. Em face da pandemia, conscientes da necessidade de observarmos as medidas de proteção e prevenção de todos os envolvidos nessa missão, a Pastoral do Povo de Rua está adotando, desde o dia 19 de março, um plano estratégico de salvaguarda para assegurar as condições mínimas de atendimento aos nossos irmãos em situação de rua. Garantindo diariamente, durante os sete dias da semana, o fornecimento de 60 quentinhas para o almoço, que estão sendo distribuídas na pracinha da Avenida José dos Santos e Silva. Além de estarmos distribuindo também kits de higiene pessoal e água para hidratação deles. Entendemos que o nosso compromisso é com a missão de servir sempre, ainda que em meio às adversidades. Nesse sentido, para continuarmos com a nossa missão, sobretudo nesse período delicado do Covid-19, necessitamos de doações de alimentos, sabão, sabonete, álcool, máscaras, papel higiênico, garrafas pets, tamanho médio e pequeno para colocar água para beber, embalagens para quentinhas, luvas, copos e colheres descartáveis. Nosso endereço para receber as doações é na Rua Nis de Abreu, número 702, Centro-Sul. Nós estamos localizados próximo à Central de Flagrantes. Para os que desejarem efetuar as doações em dinheiro, fornecemos nossa conta bancária da Associação Beneficente São Paulo Apóstolo, a BESPA, que é mantenedora da Pastoral de Rua. Banco do Brasil, agência 4249, dígito 8, a conta corrente é 11348, dígito 4. Seguem também os telefones de contato, caso queiram combinar a entrega das doações. Os números do padre João Paulo, coordenador-geral da Pastoral de Rua, e o meu número e da Isabel, enquanto equipe da coordenação da Pastoral de Rua. Agradecemos a solidariedade das pessoas de nossa cidade e de nosso estado, que sempre respondem positivamente às nossas campanhas de doação. Se puder, colabore. É um trabalho muito bonito, não é isso, Eliezer? Com certeza é fundamental, um trabalho voluntário, altamente necessário, nós estamos em meio a uma campanha Fique em Casa. E aqueles que não têm casa? Pelo menos o alimento, uma assistência é necessária. A Universidade Federal do Estado do Piauí está desenvolvendo um projeto de confecção de máscaras para as pessoas que estão na linha de frente de enfrentamento ao coronavírus. Olá, eu sou o professor Gil Dário Lima, professor pesquisador da Universidade Federal do Delta do Piauí e sócio-fundador da startup Tron. Nós, como startup promotora do ensino de robótica educativa no Brasil, não poderíamos deixar de também participar desta guerra contra o novo coronavírus. Pensando nisso, a Tron tem trabalhado incessantemente no desenvolvimento de uma EPI que atualmente está em falta em todo o mercado mundial. Estamos falando das máscaras de proteção. O objetivo é desenvolver uma máscara que se chama Delftron, que seja resistente, reutilizável, prática, fácil de se reproduzir em impressoras domésticas e que possa utilizar filtros mais acessíveis. Baseado nisso, de um lado, nós temos uma equipe que está tentando melhorar o protótipo, tanto em material, flexibilidade e resistência. E do outro lado, temos uma equipe fazendo os testes de vários materiais alternativos que a gente pode encontrar em farmácias que possam ter a mesma eficiência do filtro utilizado na N95. Todo esse material e acompanhamento desse projeto estará disponível nesse site e esse material, esse projeto, ele é público. Pessoas do mundo todo poderão baixar esse projeto, poderão melhorar, fazer testes e devolvê-lo para que a gente possa ter aí uma aplicação. A estimativa é que em até 48 horas a gente possa publicar o primeiro protótipo, já com alguns resultados e com a ajuda de alguns pesquisadores, quem sabe em até 2, 3 dias úteis, a gente consiga validar os testes mínimos para que essa máscara se torne uma realidade. A Tron está disponível e após a realização desse feito, partiremos para outro feito, que é tentar desenvolver um sistema de ventilação mecânico alternativo. A gente sabe que é um problema muito grande, mas não podemos ficar de braços cruzados e temos que dar o nosso melhor, para que juntos a gente possa atravessar esse momento que nós estamos passando. Que protótipo legal! Eu quero o meu! Vocês gostaram? Gostei demais! E a esperança que fica, né? A possibilidade de logo em breve desenvolver também um respirador, um equipamento de ventilação mecânica alternativo. Nossa, parabéns a todos envolvidos nesse projeto. Muito bacana! Parabéns mesmo! Nossa próxima informação vem com o Lalesca Setúbal, porque nós procuramos um especialista endocrinologista para falar sobre os cuidados necessários contra aquelas pessoas que convivem com a diabetes. Muito tem se falado que eles são grupo de alto risco, né Lalesca? Isso mesmo! E por conta disso, de existir esse grupo de risco, que são os diabéticos, o endocrinologista André Gonçalves tirou muitas dúvidas nas redes sociais. E eu te convido para assistir comigo. Bom pessoal, boa tarde a todos! Eu sou o André Gonçalves, eu sou endocrinologista. E eu abri o perfil do Instagram para que as pessoas perguntassem as dúvidas que teriam sobre o diabetes e a interação com o Covid-19, com o coronavírus. E eu vou receber muitas perguntas, mas muitas repetidas. Então eu vou citar aqui as principais. A primeira pergunta que me fizeram foi sobre doação de sangue. Em teoria, se você tem a glicemia bem controlada, deram até o exemplo de glicemia de 99, não há nenhum problema para doar sangue. Tendo o diabetes sob bom controle, você pode fazer qualquer coisa, inclusive doação de sangue, inclusive louvável a sua iniciativa. Fique à vontade. Por que o diabetes teria um risco maior nos pacientes com Covid? Na verdade, para qualquer infecção, seja ela bacteriana, seja viral, seja respiratória ou não, o paciente com diabetes mal controlado, ele tende a ter uma imunidade mais baixa. Dessa forma, ele é mais suscetível a infecções. E tendo infecções, ele pode evoluir de forma mais grave. Dessa forma, a melhor forma de se prevenir é mantendo a glicemia bem controlada, mantendo o diabetes bem controlado. Isso vale para qualquer momento, seja numa situação de pandemia como nós estamos agora, seja no dia a dia. Então quem tem a glicemia bem controlada, quem já procura promover saúde, se cuidar bem, em teoria não tem tanto risco assim. A questão da mortalidade. Não existe nenhum estudo baseado no que nós temos agora, que determine a mortalidade específica dos pacientes com diabetes. Acho que vale a resposta anterior. O paciente estando bem controlado, tende a evoluir bem. O principal parâmetro relacionado à mortalidade, nos dados que nós temos, principalmente da Itália, da China, é relacionado principalmente à idade. Quanto maior a idade, provavelmente por conta das doenças crônicas que vêm junto, maior a mortalidade, podendo chegar até cerca de 20% na população mais idosa. Ressalto que nos pacientes jovens, até 60 anos pelo menos, a gente espera que seja uma doença de curso mais brando, que tenha uma baixa chance de morrer. Ainda assim, nós devemos nos cuidar para que não façamos a transmissão para pessoas mais suscetíveis. Perguntaram também sobre o receio da falta de insulina no mercado. O que fazer? É improvável porque as farmácias continuam funcionando de forma adequada, mas caso isso aconteça, como são situações muito pontuais, eu recomendo que me mandem mensagem, ou mandem mensagem para os médicos de vocês, perguntando sugestões alternativas para a insulina. Com certeza haverá uma outra insulina no mercado que substituirá a que você está usando. Perguntaram o que seria pior, asma, hipertensão ou diabetes. Na verdade, é tudo ruim se estiver mal controlado. Um paciente bem controlado, de qualquer uma dessas doenças crônicas, tende a evoluir bem. Então vamos investir no bom controle das doenças, é o principal. Perguntaram também sobre o que fazer com um garoto de um ano e quatro meses dentro de casa. Aí cada casa tem que ter sua resposta. Eu tive já a minha experiência com as minhas aqui, mas fica a critério de cada um. Boa sorte aí! Vou aproveitar essa fala do médico, quero também chamar você de casa. O que você tem feito durante a sua quarentena, o seu isolamento social? Se você quiser gravar um pequeno vídeo, mandar para o nosso WhatsApp, vou divulgar aqui para você. O nosso número da Odia TV é o dd86-99911-2111. Você pode partilhar com a gente as suas ideias para entreter as crianças, para, no caso, também convencer aquele idoso que ainda insiste em fazer a sua voltinha por aí, sua voltinha de fim de tarde. Tem muita gente, Lales Kileser, partilhando aqui na nossa redação. Muita gente não, pouca gente, mas são casos recorrentes de pessoas dizendo que tem muitas pessoas aqui por Teresina que não abrem mão de ficar na porta de casa a partir das quatro horas da tarde, quando o sol fica mais brando. E você de casa, o que você tem feito durante o seu isolamento social? Partilha aqui com a gente. Lales, eu continuo conversando com você porque nós temos também um vídeo que foi gravado pelo presidente da APROSOJA, que é a Associação de Produtores de Soja do Estado do Piauí. O que ele vem contar para a gente? Olha, o presidente da APROSOJA falou sobre os impactos do agronegócio no Estado devido a essa pandemia, devido à paralisação. E também ele fala sobre como é que está acontecendo o trabalho, já que a APROSOJA tem que continuar abastecendo todo o Piauí. Bom dia a todos. Me chamo Alzeir Pimentel Aguiar Neto, sou presidente da APROSOJA Piauí e nos defrontamos num momento bastante preocupante, num momento em que devemos aumentar a vigilância, a cautela, o zelo, sobretudo com as pessoas, com os nossos colaboradores, com os nossos familiares, os funcionários e aquelas pessoas que estão no dia a dia, em especial os mais idosos e aqueles que fazem parte da zona de risco do novo coronavírus. Esta pandemia que se alastra mundo afora e que preocupa, em especial, a situação dos hospitais. estamos em meio à colheita, uma safra recorde para o Piauí, devemos ultrapassar mais uma vez as produções anteriores e não podemos deixar de trabalhar, não podemos deixar de tirar isso aí do campo para não deixar as cidades desabastecidas, não deixar a comunidade de uma maneira geral desamparada. Então, com essa preocupação com as pessoas e com a preocupação em não poder deixar faltar o alimento nos supermercados e nas mesas de casas de famílias, continuamos nosso trabalho com bastante cautela, fechamos as porteiras, recomendamos aos funcionários a utilização e higiene pessoal, o não compartilhamento de objetos e uma série de medidas importantes para vencermos essa luta. Portanto, vamos seguir. O pessoal já está bem preocupado, mas continua trabalhando com as devidas medidas para garantir o abastecimento ao estado do Piauí, ao Brasil e também ao mundo, visto que exporta muito. O coletivo cultural Geleia Total organizou um projeto para ajudar os artistas locais que estão sem trabalhar e, por isso, sem renda por conta desse período de pandemia. Vamos ouvir. Olá, tudo bom? Eu sou o Noé Filho, sou idealizador e coordenador da Geleia Total e queria falar um pouco para vocês da campanha Todos pela Cultura que nós estamos organizando para ganhar recursos para vários artistas de várias áreas que estão muito prejudicados nesse período de crise, vários shows, eventos cancelados, artistas de rua que dependem dessa movimentação nas ruas estão praticamente sem renda. Então, a gente teve uma ideia criativa de juntar vários artistas para produzir vídeos sobre a cultura piauiense, sobre a arte do Piauí para a gente divulgar na internet. Então, dá uma opção de entretenimento piauiense para quem está em casa e, paralelamente a isso, a gente consegue contribuir com eles financeiramente para ajudar nessas necessidades básicas de alimentação, de higiene, que muitos estão realmente em uma situação muito delicada e a gente vai priorizar quem está precisando mais. Então, se você puder contribuir, toda ajuda faz toda a diferença, toda ajuda é importante, não existe isso de contribuição pequena. Se você puder ajudar a divulgar também, a gente agradece bastante. E, para contribuir, você pode entrar em contato pelo WhatsApp 869-9802-6952, que é o meu WhatsApp, eu passo dados da minha conta para a transferência, ou então, você pode também contribuir pelo catarse.me barra todos pela cultura, que lá você vai ter, tem a possibilidade também de contribuir com várias opções de valores, então, o que ficar mais fácil para você, o que você sente mais confortável, se você puder contribuir, com certeza, a Arte Piauien se agradece e é muito importante a gente também se mobilizar pelos nossos artistas, que sempre trazem tanta alegria, tanta luz para a gente e nesse momento de dificuldade, o nosso apoio é fundamental. Então, se você puder ajudar, com certeza, faz toda a diferença e também, se puder, divulgue para que outras pessoas também saibam da campanha e, quem sabe, possam contribuir. Um abraço a todos.